E para começar muitíssimo bem este pergunte ao Mercado Netão e ao encarregado do seu Luiz, uma pergunta do PC, ele falou bem assim, eu coloquei um shot essa semana, do Trocando a Boia, do Marailô, do PSW4, obsessor de nível, e a gente usa e recomenda da marca DS, muito bem, ele fez a pergunta seguinte, olha o que ele perguntou ao PC, DS é confiável? Aí eu falei, cara, quem melhor para responder isso do que a própria DS, hein? O que vocês acham da própria DS? Vocês sabiam que a DS foi fundada em 1917 na cidade de São José do Rio Preto? Sim, pelo senhor Dorcides Chiaveneto, olha só que legal, Dorcides Chiaveneto, daí o nome DS. Ele era especialista na linha de veículos sincaxambor, vocês se lembram que tinha o sincaxambor quando eu era garoto, lembra do meu sincaxambor, preto, quer formar? Olha a foto do meu sincaxambor, olha a foto do meu sincaxambor, olha aí, eu ia botar esse carro para rodar, e o seu Dorcides era especialista na marca, que legal, e ele começou a ter muito problema de peças para carburação desses veículos. Aí ele começou a fabricar, e começou a colocar a venda dos seus produtos, foi de bela aceitação, e hoje nós temos aqui a marca DS aí, fornecendo peças de altíssima qualidade, dessa parte de injeção, sensor de nível, flange de tanque, filtrinho da turbina, sensores e diversas outras peças, se você achar um componente DS para o seu veículo, pode colocar, beleza? Dita essa apresentação da minha parte, e essa coincidência que eu tinha um sincaxambor quando era mais jovem, vejam aí o vídeo do Alain Diego, sim, o nosso, o encarregado da DS, esse aqui tem o encarregado da Águia, o Alain Diego é o encarregado da DS, assiste o vídeo dele aí falando da empresa, assiste aí! Fala pessoal que segue aí o canal BDA, meu amigo Netão, meu nome é Alain Diego, sou consultor técnico da DS, e aproveito a oportunidade que o Netão permitiu aí para a gente, falar um pouquinho da DS, para você que segue aí o canal BDA. A DS, pessoal, é uma indústria 100% nacional, ela tem 52 anos no mercado de reposição, fabricando itens de carburação e injeção eletrônica. Atendemos todo o mercado nacional, exportamos para mais de 30 países, atendemos aos sistemistas, que também são aquelas marcas famosas, tá? Então a DS é um produto 100% nacional, 100% fabricado em São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo, tá? A DS tem mais de 300 funcionários, são 300 famílias, então quando você compra um produto do DS, você contribui com a geração de empregos no Brasil. Bom, com relação à nossa linha de sensor de nível, por exemplo, a DS segue o padrão original para todo o seu portfólio, tá? Mas eu vou pegar como exemplo um sensor de nível da Hilux, tá? Recentemente nós lançamos um sensor de nível com uma nova tecnologia, tecnologia RAW, um sensor de nível eletrônico. Então, por exemplo, aqui em Mons, a peça original, tá? A peça que saiu no carro, na Hilux aí, ó, tá? Peça original, são três fios, vermelho, preto e verde, positivo, negativo e sinal, ok? E a DS lançou, né, um sensor de nível para Hilux, seguindo o padrão original, tá? Vou colocar as peças lado a lado para vocês notarem a semelhança, né? Eu não posso falar que é idêntica ou que é igual, mas você pode notar a semelhança do produto DS com relação ao produto original. E o legal é que nós colocamos no nosso produto um tag, né, justamente explicando essa tecnologia, né, é uma tecnologia RAW, é um sensor de nível eletrônico, tá? Então a DS é uma indústria que traz para o mercado de reposição muita tecnologia, qualidade, com um preço bem competitivo e justo, tá certo? Agradeço ao meu amigo Netão pela oportunidade e um forte abraço a todos. E vou resumir com duas palavras. Para. Vem. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.